Três meses atrás, eu liguei com essa rapaziada que estava aqui atrás, aqui ó, de mim, pedindo pra vir pra cá. Porque eu estava acompanhando vocês, né, de Portugal. E eu queria participar desse grupo, né, desse novo Flamengo. E eles me deram essa oportunidade. Eu pedi, rapaziada, eles não me ligaram. Eu sei, a gente sabe o sentimento que está passando aqui dentro de mim, por estar aqui, revivendo o momento em que comecei. Quero aproveitar cada segundo com vocês. Vocês sacanagem, o grupo é bom pra c****. Vocês são bons pra c****. Mas nada adianta, sei lá dentro de campo, a gente não for concentrado, focado, respeitar essa camisa, esse clube que está fazendo tanto pela gente. Rapaziada, olha pro lado e olha a qualidade que tem aqui.